Brasileirão 2023, décima primeira rodada. Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, e hoje vim fazer mais uma tiragem para o futebol, o jogo São Paulo e Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser realizado na quarta-feira, dia 21 de 6, às 19h. São Paulo e Atlético Paranaense. E aí, pessoal, quem vai vencer essa partida? O São Paulo, o Atlético Paranaense. Deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo. Vamos lá, então, começando com o São Paulo. São Paulo vai vencer a partida contra o Atlético Paranaense. Décima primeira rodada, São Paulo vai vencer o Atlético Paranaense. As coleções energéticas aqui no Baralho Cigano. Virou aqui já a carta do Buquê de Flores para o São Paulo. Começando aqui já, vamos lá. São Paulo vai vencer o Atlético Paranaense. São Paulo. Três cartas no Tarot para o São Paulo. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Aqui no Tarot. As coleções energéticas no Tarot. Décima primeira rodada, São Paulo vai vencer o Atlético Paranaense. Vamos ver. Bom pessoal, no Tarot eu não vejo tão positivo assim para o São Paulo. Um distanciamento, até algumas questões vindo de forma justa, né? Talvez não desenvolvendo um bom futebol, não trazendo essa conexão. A carta da torre também é uma carta que traz uma queda, algo que possa não vir da maneira que esperavam. Então, no Baralho Cigano começa com a carta do Buquê de Flores, trazendo conexões de prosperidade e felicidade. Mas, contando muito com a sorte também, ao mesmo tempo, né? Será preciso ter um amadurecimento nessa partida. Algumas questões, alguns desgastes aí terão que ser superados para o São Paulo. Eu vejo muitas dúvidas também, lutando bastante, é claro, mas muitas dúvidas nas jogadas. Isso possa trazer um distanciamento, algo que possa ficar distante do resultado. A carta das montanhas mostra isso. Apesar da carta da árvore da vida, que traz condições favoráveis aqui, tá? Talvez com a condição de jogar em casa, né? A carta da casa aqui. E ter que acreditar mais nas jogadas. Eu não vejo aqui, pessoal, sinceramente, uma vitória para o São Paulo. Talvez possa ter um empate, tá? A gente vai ver ainda para o Atlético Paranaense, mas eu vejo a possibilidade maior de um empate. Vamos lá, então, para o Atlético Paranaense. Bom, pessoal, então, agora para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense vai vencer o São Paulo nessa décima rodada do Brasileirão, dia 21 de 6 às 19 horas. Quarta-feira, o Atlético Paranaense vai vencer o São Paulo, décima primeira rodada, as condições energéticas aqui para o Atlético Paranaense. Vamos lá, então. Atlético Paranaense vai vencer o São Paulo. Atlético Paranaense vai vencer o São Paulo, décima primeira rodada, quarta, 21 de 6 às 19 horas. Três cartas no Tarô para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, as condições energéticas no Tarô. O Atlético Paranaense vai vencer o São Paulo, décima primeira rodada, Atlético Paranaense. Vamos ver. Atlético Paranaense, três cartas no Tarô aqui. Bom, pessoal, no Tarô aqui, apesar de algumas cartas também não tão positivas no Baralho Cigano, no Tarô mostra que o Atlético Paranaense vai com mais força para esse jogo, com mais vontade para vencer. A carta do Diabo mostra isso, trazendo respostas também, né? A carta do Sol, a carta da Roda da Fortuna, os baixos também não jogando tão bem assim, né? Mas eu vejo uma possibilidade maior aqui no Tarô para o Atlético Paranaense, tá? No Baralho Cigano, a carta do Urso traz um certo controle em algum momento, conta muito com a intuição também, então isso para jogadas é muito interessante, né? Que possa ter aí um favorecimento. A carta do Cavaleiro traz essas questões aí favoráveis. A carta do Rato, desgaste, possa ser desgaste físico também, ou algum tipo de desgaste no jogo em si. Então a carta da Correspondência aqui traz mensagens de renovações, novo ciclo. Na terceira linha, a carta do Livro, aprendendo com algumas questões aí que possam trazer dificuldades, tá? Finaliza com a carta do Homem e a carta da Cegonha. Ação no jogo, trazendo bastante ação, talvez eles busquem um resultado. Pessoal, eu vejo muito forte aqui, tá? Apesar de que tem uma diferença, uma possibilidade aqui também no Tarô para o Atlético Paranaense, mas eu vejo que possa ser um empate esse jogo, tá bom? Tem uma condição um pouco mais favorável no Baralho Cigano para o São Paulo. Digamos que se for uma vitória aí, possa ser para o São Paulo. Mas eu ainda acho mais a questão de um empate aqui para os dois times. Então, esse jogo São Paulo e Atlético Paranaense possa ser um empate aí, né? Possa terminar aí empatado, tá bom? Eu vou tirar agora para dois jogadores, um de cada time, né? Um Tarô aqui. Vamos começar com o São Paulo. Marcos Paulo do São Paulo. Se o Marcos Paulo jogar, vai se destacar as condições energéticas aqui para Marcos Paulo do São Paulo. Vamos lá? Vai se destacar, Marcos Paulo. Carta da Roda da Fortuna, alto e baixo, tá? Não vai ter um destaque a todo momento, não vai, talvez, trazer as condições de destaque, mas ele vai ajudar o time sim, tá? Então, terá aí um bom desempenho, tá bom? Marcos Paulo. Vamos agora para o Christian do Atlético Paranaense. O Christian do Atlético Paranaense, se jogar, vai se destacar, vai ajudar a equipe. Christian do Atlético Paranaense. Vamos ver aqui, Christian. Uma carta no Tarô para o Christian. Carta da Lua. Indecisão e segurança nas jogadas. Não vejo também um destaque, pessoal. Então, nenhum dos dois jogadores possa ter um destaque maior aí para os seus times. Nem o Marcos Paulo e nem o Christian no Atlético Paranaense, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, pessoal. Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho